Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha receita de muffin de banana ou bolinho de banana, né? É uma receita sem lúten, super saudável e vegana e aproveitem e vocês vão adorar! Primeiro a gente vai fazer o nosso ovo de linhaça, que a gente mistura a farinha de linhaça com água até formar uma gosminha. Assim a gente não vai precisar do ovo da galinha para dar estrutura para o nosso muffin. Nós vamos usar três bananas, duas bananas e meia na massa e a gente vai separar meia bananinha para a gente decorar o muffin quando for assar. Também depende do tamanho da sua banana. Agora nós vamos usar a pasta de amendoim, aquela que o único ingrediente dela é amendoim, é a integral. O truque da água morna ou quente é para deixar nosso bolo mais fofinho. E vocês podem utilizar o açúcar da sua preferência ou até não adoçar, porque a banana já é bem docinha. Eu coloco bastante canela e uma pitadinha de noz moscada, mas você pode colocar também essência de baunilha e também é legal colocar gotinha de chocolate, uva passa, se você gosta, né? Enfim, é super personalizável essa receita. Todas as minhas receitas doces têm uma pitadinha de sal, porque ela ajuda muito a realçar o sabor do doce. A aveia naturalmente não tem glúten, mas se você é celíaco, certifique-se que a marca da sua aveia não tem glúten, porque ela pode passar pela máquina onde ela é contaminada. Então, se o seu grau de alergia for bem sério, fique ligado nisso. Eu coloquei mais um pouquinho de água, porque eu achei que ficou muito espessa a massa, mas isso depende muito da umidade da sua farinha de aveia. Não pode nem estar muito fininha, nem muito grossa. Eu tenho um truque que eu adiciono o vinagre de maçã junto com o fermento químico, que assim faz uma reação que deixa bolos muito mais fofinhos e super indico, não fica com gosto de vinagre, tá bom? Essa massa tá pronta, eu vou colocar ela em forminhas de silicone, mas você pode colocar na forma da sua preferência. E eu vou decorar ela com as rodelinhas de banana e com floquinhos de aveia. Enquanto você tá fazendo, já deixa seu forno pré-aquecendo, porque isso é muito importante pra ele crescer direitinho, tá bom? E tá pronto o seu muffin de banana, espero que você goste. Suave, parabéns, belo doce, belo bolinho, vou comer mais. Hum, 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 melado, muito bom. Muito bom. Parabéns. ual doce, vale. Tchau.